Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou eu Mas o erro do errado é achar que faz tudo o direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou eu Mas sou eu do errado é achar que faz tudo o direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Na de São Ferinha Bora gente O repertório que machuca Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Meu parceiro Thiago Freitas Essa é pesada demais E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você Já não dou Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado O repertório que machuca Na de São Ferinha Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Eu sem você Eu sem você Eu sem você já Não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Enchei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios de antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lágrimas Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lágrimas Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lágrimas Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de lágrimas Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Mais uma A porta ganha o meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decide em quem cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decide em quem cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Serestão do Ferinha Pra tocar no paredão Presta atenção na letra dessa E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Não é papel de quem ama Não é papel de quem ama Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Nessa cidade o clima tá quente E passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Um assim, um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado Num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho Pelo seu amor Combinação exata Que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, 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 oh O que era pra ser só um logo Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado Num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho Pelo seu amor Combinação exata Que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Não deu pra entender Porque foi embora E foi pra bem longe de mim Cheio de saudades meu coração chora A distância maltrata a solidão me devora Não consigo digerir Não consigo digerir o nosso fim Antes uma mensagem me deu um sinal Sua face tá doendo, tô passando mal Só vou recuperar quando você voltar pra mim Naquela noite que eu te conheci Você estava tão linda O primeiro a praça e aquele beijo Eu nunca esqueci Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier Só você é a dona do meu coração Não, não diga não Quer casar comigo Cheio de saudades meu coração chora A distância maltrata a solidão me devora Não consigo digerir o nosso fim Quando uma mensagem me deu um sinal Sua face tá doendo, tô passando mal Só vou recuperar quando você voltar pra mim Naquela noite que eu te conheci Você estava tão linda O primeiro a praça e aquele beijo Eu nunca esqueci Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier Só você é a dona do meu coração Não diga não Quero você pra ser minha mulher E juntos vamos enfrentar o que vier E juntos vamos enfrentar o que vier Só você é a dona do meu coração Não diga não Quero casar comigo Quero casar comigo Quero casar comigo Quero casar comigo